Olá, estamos de volta. O livro das crônicas, o segundo livro das crônicas, capítulo 11, versículo 21, versículo 22 e 23, nos diz que Arrô Boão, sucessor de Salomão, filho de Salomão, o grande rei sábio, então nessa passagem nos diz que ele teve dezoito esposas e sessenta concubinas. Pelo visto, aprendeu bem com seu pai, embora não tenha tido um arém tão vasto quanto teve o seu pai, o rei Salomão. Ele teve trezentas esposas e setecentas concubinas. Ainda nos diz esse texto que ele teve, esse Robão, vinte e oito filhos e sessenta filhas. Agora imagine um reino para sustentar, para manter todas essas despesas. Como vê, só sofre o povo. Continua sofrendo o povo, pagando pelas despesas dos seus governantes. E o texto prossegue dizendo que, antes de ele morrer, ele repartiu a herança com todos os seus filhos. O que não era coisa pouca, visto que ele já herdou a grande riqueza do seu pai, Salomão. Que não era só sábio, também era muito rico. Então era comum esse concubinado, na antiguidade, comum entre todos os povos. E existe em algumas partes do mundo atualmente. Mesmo que não sendo com essa vasta quantidade de mulheres e esposas. Mas ainda existem alguns países pouquíssimos que ainda mantêm essa, digamos, tradição. Salomão, e tudo quem paga é o povo. Quem sofre é o povo. Então é somente uma curiosidade da Bíblia. Porque Salomão é o único lembrado entre o povo de Israel, que teve tantas esposas, que teve uma areia tão vasta. Porém, aqui encontramos o seu filho, que também tinha um grande harém. Não tão grande quanto o do seu pai, mas mantinha também um harém. Certo? E, bíblicamente falando, de acordo com o texto bíblico, também não mostra assim, a quantidade de filhos que Salomão teve. Certo? É bem possível que ele tenha tido muitos e muitas filhas. Porque os textos bíblicos, ele só vem se ater àquele principal que iria assumir o trono, iria assumir o seu governo. Certo? E, então, um pouco a tradição, também fala que ele teve muitos filhos, assim como o seu filho Roboão. A tradição dos etíopes fala claramente que Salomão teve três filhos. Um com sua esposa, que é esse Roboão, que assumiu o reino logo após a sua morte. Um com a rainha de Sabá, a Maqueda, que se tornou rei na Etiópia. E teve um outro que, segundo a tradição e histórias etíopes, que está lá no Quebra-na-Gaça, um livro etíope. Foi um outro filho de uma esposa não oficial, que era de origem grega, se não me falha a memória. E esse acabou assumindo o trono também no que em Constantinopla, certo? Então, é isso. Valeu. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Constantinopla, Istambul, Turquia, são vários nomes deste país. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.